Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje, versão churros. É isso mesmo. Então quem aí também ama churros, assim como eu, já comenta aqui embaixo, amo churros. E bora lá pro aplicativo, pra gente descobrir juntinhos qual o melhor churros e qual o pior churros do aplicativo. Já acabei de abrir o aplicativo, digitei churros, encontrou 427 estabelecimentos, 1.363 itens. Gente, tem muito churros. Ai, eu amo mini churros, assim. Mas eu quero pedir aqueles gourmets. Esse, exatamente esse, que tem recheio, que tem cobertura. Gente, churros salgados? Nem sabia que isso existia? Meu Deus, o que de churros? Olha, pra uma próxima, né? Ai, meu Deus, tem muita coisa de churros. Vamos ordenar aqui por avaliação e bora lá. Então, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. É a maior avaliação do aplicativo, ou seja, o top do top do top do top. Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.4. Não é uma avaliação tão baixa, mas perto dos 5. Tem uma boa diferença, né? E a formiguinha que vocês já conhecem acaba de pedir dois sabores de churros em cada estabelecimento. Doce de leite e Nutella. E uma coisa que vocês sempre me pedem pra falar a respeito dos valores. Quanto eu paguei nos churros de melhor avaliação e quanto eu paguei nos churros de pior avaliação. Então, vamos lá. Os churros de Nutella da melhor avaliação custou 15 reais. Já os churros de Nutella da pior avaliação custou 10 reais. Temos aí uma grande diferença, que é aquilo que eu sempre falo. Se eu for comprar um, talvez eu não sinta tanto. Agora, se eu for comprar 100, é muita diferença. Já os churros de doce de leite da melhor avaliação custou 14 reais. Enquanto isso, os churros de doce de leite da pior avaliação custou 8 reais. Também uma grande diferença. Galera, antes de começar esse vídeo, eu tô aqui pra dar uma super, hiper, mega, big dica pra vocês aí de casa. Eu não costumo mostrar muito isso aqui, mas como eu sei que assim como eu, vocês só acreditam vendo? Então, olhem quanto dinheiro eu acabei de retirar e tudo isso eu ganhei, sabe onde? No TikTok. Mas como eu faço todo esse dinheiro no TikTok, Carol? É claro que eu vou ensinar vocês. Primeiramente, você faz o quê? Você baixa o aplicativo TikTok aí no seu celular. Aí, você abre o TikTok e lá no perfil, no cantinho, tem uma moedinha. Clica nessa moedinha e clica em convidar. Ó, aqui eu vou convidar pelo WhatsApp, como foi uma galerinha pra convidar. Enviei, já vem a mensagem certinha. Enviei pra todo mundo. Melhor dica de todas. Que é, baixem o TikTok e utilizem esse código. Que você vai ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E além de tudo, todo mundo que usar o código e deixar um comentário aqui embaixo. Eu usei o código. Eu vou deixar um coraçãozinho e vou responder. Fechou? Galera de Portugal, também tem código pra vocês. Utilizem este código. E vocês também vão fazer dinheirinho. Olha, é impressionante como eu sempre dou dicas incríveis nesse canal, né? Mas é que eu quero que você aí de casa também se dê bem. Então, não esquece de usar o meu código. Link na descrição. E agora, bora pro nosso vídeo. Então, agora, bora aguardar juntinhos que os motoboys já estão a caminho. Já tá chegando o nosso churrinho. Mas, enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente de melhor versus pior. Quais alimentos que você aí de casa quer que eu compare a melhor avaliação e a pior avaliação. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Ativa o sininho. Que tá tendo muito vídeo de comida. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Quase a semana inteira. Tcharam! Acabaram de chegar. Este é o churros de pior avaliação. O de doce de leite e o de Nutella. E este é o churros de melhor avaliação. O de Nutella e o de doce de leite. Ui, bora provar. Então, vamos ao que interessa. Bora provar esses churros que estão com uma cara deliciosa. Eles são realmente bem diferentes, fisicamente falando. O de melhor avaliação, ele é praticamente o dobro de largura do que o de pior. Então, vamos ter que ver aí a quantidade de recheio, o recheio, a massa, se é oleoso, se não é oleoso, se tem açúcar, se não tem açúcar e tudo mais. Então, bora começar. Lá vamos nós para o de doce de leite, de pior avaliação. Vou mostrar ele de pertinho pra vocês. Olha, ele é um churros normal, basicamente, né? Ele não aparenta ser um gourmet porque ele não tem a parte de cima. Ele não tem nenhuma cobertura, ele só tem o recheio de doce de leite. Tá bem recheado. Inclusive, veio até vazado aqui. E tá super crocante, ó. Muito crocante mesmo. Mordidzinha, mordidzinha da alegria. Gente, gostoso. No momento, ele já não tem mais recheio. Ele tinha bastante fora. Aqui ele já era de recheio. Mas, eu senti uma coisinha que eu não gostei muito, que foi o sabor de fritura. Sabe quando tu sente o sabor da gordura, assim? Eu senti bastante o sabor de óleo. Então, me deixou a desejar um pouquinho. Mas eu vou dar mais uma mordidinha, assim, só pra saber. Realmente, ele tem bastante sabor do óleo. Mas, eu tô impressionada, porque é muito crocante por fora. E super macio dentro. Sabe quando tu sente a crocância, quando tu morde? Sente a crocância e depois ele fica macio? Isso me surpreendeu demais. Demais mesmo. Agora, vamos para o de melhor avaliação. Este sim, né? É um churros gourmet. Então, tá aqui o churros. Ele tem o doce de leite de cobertura. E também no recheio. Ó, o que eu falei sobre ele ser muito maior. Ele é muito mais largo do que o de pior avaliação. Mas isso não influencia tanto, né? Talvez na quantidade de recheio. Taran, 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 hum, hum. Nossa, que delícia. O doce de leite deles é maravilhoso. Nossa, muito gostoso, muito docinho. E tem um amendoim em cima. Nossa, muito bom. Olha, nesse aqui, mesmo mordendo, ele ainda tem bastante recheio dentro. E assim, realmente esse doce de leite tá incrível. Mas como estamos falando de churros. E churros envolve, além do recheio da cobertura, envolve a massa. Com relação à massa, eu preferi o de pior avaliação. Então, realmente essa crocância e maciez por dentro me apaixonou. Essa aqui, ela já tá mais borrachuda. Talvez, né, por ter a cobertura em cima e tal, ela acabou amolecendo. Mas até na primeira mordida que eu dei, eu fiquei tipo meio... Brigando assim, sabe? Então, com relação a isso, realmente deixou a desejar. Eu tô em dúvida, né? Se eu prefiro, tipo assim, a massa gostosa ou o recheio. Mas acho que eu fico com o recheio. Porque esse... Nossa, esse doce de leite tá muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos agora para os churros de Nutella. Caroline fica feliz, né? Vocês sabem que esse momento é meu. Esse momento é nosso. E faz tempo que eu não falo isso, mas eu amo vocês. Eu sou muito grata por vocês estarem na minha vida. Eu tava pensando isso hoje à tarde. Não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse vocês. Se eu não tivesse esse quadro que literalmente mudou a minha vida. Virou a minha vida, virou o meu canal. E eu sou muito grata por isso. Eu só queria falar isso. Agora eu vou comer. Meus momentos de fofura. Olha, esse aqui já é um gourmetzão. Gourmetzão, gourmetzão. Porque ele veio com um leitininho em cima. Olha a Nutella saindo fora aqui do lado. E a Nutella aqui, né? Então, assim... Esse aqui dá pra concorrer. Vou prová-lo. Hum! Gente, juntou. A crocância e maciez que eu falei pra vocês do outro com Nutella. Então, tipo assim... A Nutella, ela ultrapassa o sabor de gordura ou qualquer outra coisa. E predomina ela e essa crocância. Meu Deus! Que incrível esse churros. Ele não tá muito apresentável. Isso eu confesso que, assim... Né? Eu teria uma dúvida, assim. Mas também pode ter sido entregue e tal. Tem esse negócio, né? Vou dar mais uma medida aqui, né? Só pra checar se realmente é isso mesmo. Olha, surreal. Eu achei esse churro tudo pra mim. Tudo pra mim. E então vamos para a concorrência, que é o churro de Nutella da melhor avaliação. Aqui está ele. Ele veio com Nutella em cima e uns crunches crocantes. Bem recheado. E agora vamos pra hora da verdade, né? Hora da verdade em um, dois, três e... Tô entendendo nada. Eu não senti gosto de Nutella. Nenhum. Olha isso. Eu tô achando que essa massa, ela tá tão grossa e borrachuda, que ela acaba tirando o sabor da Nutella. Muito estranho. Ou talvez tenha um colocado chocolate dentro e só Nutella em cima, eu não tenho pego Nutella, não sei. Mas não... Não amei, não. Nossa, realmente não só não amei, como não gostei. Não gostei desse churro de Nutella real. O de pior avaliação tá tipo assim, 300 vezes melhor. Mais crocante, mais saboroso. Esse leitininho em cima, ele dá um doce a mais. E eu senti muito o sabor da Nutella. E esse aqui eu senti o sabor da massa. A massa borrachuda. E não senti sabor. Eu tô achando muito estranho. Eu provei duas vezes até, mas eu tô achando muito estranho, que tipo assim, não tem um sabor característico assim, sabe? Fica meio blá, blá, hum, sabe? Então agora vamos para as avaliações. Pra entender o porquê que esse churros foi escolhido com a pior avaliação e esse com a melhor. Giovanna 5 estrelas. Melhor churros da minha vida. Super crocante, muito recheado e sem gordura nenhuma. Apaixonada. Eu concordo no sentido de ser muito recheado e sem gordura nenhuma. Realmente nenhum dos dois tem gordura, assim. Que às vezes você pega um churro e ele chega a ser molhado de gordura, porque churros é frito, né? E super crocante que eu não concordo em nada, assim. Eu achei ele muito maçudo e borrachudo. O de pior, sim, é muito crocante. Aline 5 estrelas. Churros incrível. Super recheado e ótimo custo-benefício. É, eu achei o custo-benefício do de pior, melhor, né? Vai lendo bem mais, assim. Bem mais. Maurício 5 estrelas. Churros delicioso, macio por dentro e crocante por fora. Além de um recheio impecável. O recheio impecável, eu concordo. Mas o macio por dentro e crocante por fora realmente tá caracterizado somente no de pior avaliação. Pior. Denise, uma estrela. Churros duro e com pouco recheio. Não vale o valor. Duro ele não é jamais, ele é crocante. Isso eu achei a melhor qualidade dele. Ele é realmente muito crocante, muito saboroso. E o pouco recheio, eu achei um pouco realmente no de doce de leite, que eu até mostrei pra vocês que já tinha sumido o recheio. Mas é meio normal, assim, né? Mas se eu for comparar os dois, realmente o de melhor avaliação tem muito mais recheio. Fábio, uma estrela. Churros com apresentação péssima. Veio todo grudado na sacola e mal sobrou o recheio nele. Realmente no de doce de leite aconteceu isso real. Ele lambuzou tudo na sacola. E aí talvez por isso tava com muito menos recheio. Tem essa lógica. Júlia, uma estrela. Churros oleoso demais e com pouco recheio. Nem parece um churros gourmet. Realmente o de doce de leite, ele não parece um churros gourmet, porque ele não tem a cobertura. Ele é diferente, ele parece mais um churros de praça, assim. Pelo menos na minha cidade tinha. Só que custava R$3,00, né? Temos que lembrar desse detalhe, assim. Mas também ele custou R$8,00, então não é tão caro. Ele não tem realmente o valor de um churros gourmet. Mas olhoso demais, eu realmente vou defender, porque eu não achei nem um pouco gorduroso. Nem um dos dois. Os dois são super sequinhos. Esse é mais borrachudo pela massa. Mas não é de oleoso, nem de gorduroso, nem nada disso. Tanto que as minhas mãos estão zero oleosas. Então, resumindo, hoje eu fico com a pior avaliação, porque realmente esse de Nutella, assim, ó, especial. Super crocante, super saboroso. Recheinho de Nutella, leitininho em cima. Tá, olha, bateu no meu coraçãozinho. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag churros. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!